Então a gente glorifica Deus por tudo que Ele tem feito E mais uma vez eu quero agradecer a vida de cada um de vocês, em nome de Jesus Meu Deus me deu graça, me deu saúde, me deu cuidar do meu filho Eu quero ensinar ele, o tempo que eu tiver nessa terra, eu quero ensinar uma família bom pra ele E dizer pra vocês que vocês são todos bem-vindos nessa festa do meu filho Que Deus venha dar muita saúde e paz pra gente É um sonho que eu e a minha esposa, a gente já vinha planejando desde quando a gente nos conheceu E certo dia, quem a gente entendeu, saber, o Papai do Céu nos fez uma surpresa lá em Goiânia Quando o Papai do Céu fez essa surpresa Eu fiquei sem palavras Porque foi mediado de Deus Que Ele deu O sexo e o nome da criança Hoje eu posso entender Que o Benjamin Ele é um presente do céu na minha vida, na vida da minha esposa E Ele é uma criança Amada É uma criança Que a gente muitas das vezes não entende O quanto a gente é grato por tudo A minha maior felicidade hoje é de eu poder ver a minha família toda reunida A minha mãe com a minha avó que veio lá de Belém Com as minhas irmãs, minha irmãs, minha tia, meu cunhado A minha família lá de Guarapé-Mili Minha mãe, minha avó também Meus tios, minhas irmãs E hoje eles poderem ver que tudo isso O que está acontecendo na minha vida É fruto de oração delas Porque nunca desistiram Eu passava o meu olhar assim Quando falava do Benjamin Me lembrava do Salmo 112 Que diz Que Feliz é o homem que teme a Deus Sua geração será poderosa na Terra E a gente fica grato Por esse convite Por esse momento feliz Que estás aqui, né Na casa do pai Participando mais um dia De uma comemoração Que não tem coisa melhor Eu também estou muito feliz, né O meu primeiro neto Foi uma luta Chegar com essa família até aqui, né Me vir a casar E hoje eu estou vendo meu neto E eu estou muito feliz por isso É um momento muito especial pra mim Poder estar contemplando esse momento aqui, né Com uma surpresa E o Benjamin A gente Não tem nem o que dizer, né Que é uma criança que veio pra somar Pra dar mais alegria nessa casa Nessa família E o Benjamin é um presente de Deus E o profetício do Benjamim Dessa arte de bênção Lá em Jeremias Diz que antes que eu te formasse no ventre Eu te criei e te formei para as nações E eu creio que o Benjamin é um profeta Que Deus vai usar muito ele Que ele vai ser a continuação Do pai dele Que Deus vai Usar ele não só Para o campo de Curupere Mas para as nações E eu agradeço muito a vida do Benjamin Pastor Moisés E de toda a sua família Ele está sempre disposto a ajudar Cada um que precisa A gente agradece a Deus Porque o Benjamin é uma pessoa Que Deus trouxe aqui nesse lugar Para ter muito futuro na frente Porque Deus é muito maravilhoso Na vida dele Na vida da família dele E na vida de cada um que está aqui É muito importante estar comemorando O primeiro aninho do meu crescimento Que eu amo muito Como filho Eu agradeço pela vida dele Pela vida da mãe dele Porque são grandes guerreiros O pai e a mãe são guerreiros mesmo Uma noite muito linda Ofertada por Deus O nosso bebê maravilhoso O Benjamin Completando o ano de vida Felicidade para os seus pais Família Então que o Benjamin Que o Benjamin possa ser educado No caminho correto Possa trazer felicidade aos pais Aos avós Obrigado pelo convite Que Deus possa abençoar Essa belíssima festa É bem pra você Nossa data querida Muita felicidade Muitos anos de vida Viva o beijo ali Viva a beijo Filha, sopra Sopra Sopra, gente Não pode Minha mãe, eu soco Alegria do Senhor Acabou? Acabou!